Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez obrigado por estarem curtindo e assistindo o nosso vídeo no YouTube no nosso canal Auto 330 Acessórios Hoje nós trouxemos para vocês a instalação de um acessório que deveria ser obrigatório em todas as picapes A capota marítima A capota marítima serve, além de proteger a carga que está na caçamba ou eventualmente a bagagem que estiver na caçamba Ela serve também para diminuir o arrasto O que é isso? Quando você viaja com a sua capota aberta ou sem uma capota marítima o seu carro tem uma resistência maior ao ar Isso acarreta um aumento do consumo de combustível Você também não consegue desenvolver altas velocidades com facilidade Retomada de velocidade em uma ultrapassagem Então vamos colocar aí como até um acessório de segurança a capota marítima Por quê? Ela vai desviar o ar de uma forma mais natural fazendo com que diminua o arrasto do carro Então vai economizar combustível Você vai ter uma retomada maior da velocidade caso você esteja fazendo uma ultrapassagem Além, é claro, de proteger a sua bagagem a sua mercadoria, suas ferramentas Enfim, qualquer coisa que você transporte na caçamba da sua picape Agora reparem pessoal, no acabamento perfeito dessa capota marítima Olha só a bainha dela com a costura perfeita Olha só, acabamento sensacional Sem rebarba, sem fio soltando Essa é uma das capotas marítimas mais tops que tem no mercado Vou mostrar pra vocês agora o sistema de fechamento e abertura dela Que é muito simples, usual e resistente Olha só, esse é um sistema de trava que puxa o cabo de aço Olha só Muito simples, ao mesmo tempo super eficiente e resistente Não corre o risco de ficar quebrando ou machucando a mão de quem vai abrir O acabamento final dela aqui, vocês podem perceber Ela tem uma estrutura interna que faz o acabamento Aqui o logo do carro Nesse caso de uma S10 E aí vai dar o fechamento perfeito da capota É isso aí Mais uma vez, obrigado Auto 330 Tudo para a sua picape, tudo para o seu carro, tudo para o seu SUV